Eu saúdo meus amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Vamos orar, irmã Ramilde. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, queremos adentrar a Tua presença, te pedir permissão, Senhor, para rogar pela Tua serva. Meu Senhor, Tu sabes e conhece tudo o que se passa com a Tua filha. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós sabemos que Tu faz a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Teu querer, você é o propósito nesta eternidade. Meu Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa operar o milagre agora, Senhor. Que o Senhor possa entrar com a providência, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua mão de bondade esteja sofrida. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém.